O que é a presença de várias pessoas de vários lugares? Muito bom contar com a presença de várias pessoas de vários lugares para participar desse segundo colóquio que é promovido pelo nosso GT, da Ampep, em parceria junto ao CDRH aqui da URGS, um evento que também já era tradicional do CDRH. Então, a gente vai começar hoje essa jornada. Hoje e amanhã, com eventos abertos, que estão na programação, sendo atualizadas online constantemente, de acordo com os ajustes necessários entre as logísticas possíveis. Na sexta-feira, a gente vai ter uma atividade interna do grupo, só do grupo da Ampep, também em apoio à greve geral do dia 14. E na quinta-feira voltam outras atividades, que são oficinas, desculpa, no sábado, que vão ser realizadas lá no Instituto de Psicologia. Para compor aqui essa mesa de abertura, ainda que a ideia é que a gente esteja realmente hoje, nos próximos dias, numa situação mais coloquial, mas hoje vamos fazer essa abertura mais formal aqui. Então, eu gostaria de agradecer especialmente a presença da professora Clarissa Trentini, que é a diretora do Instituto de Psicologia, que muito nos tem apoiado nessa organização. Também a professora Paula Sandrine Machado, que está junto com o professor Henrique Nardi, que está online aqui em nossos corações. São os coordenadores do CDRH e a Paula também na organização geral aqui do evento. E a professora Amanda, lá da UERJ, que também comigo está na coordenação do grupo aqui do GT da Ampep, que aqui estão vários colegas. Acho que essa temática começou a ser organizada pelo grupo já desde o ano passado, no nosso simpósio da Ampep, quando o grupo se reuniu e começou a organizar a sua agenda de trabalho. E, infelizmente, ela se mostrou muito mais relevante, acho muito mais necessária do que a gente pensava naquele momento. Desde o ano passado, acho que foi em maio do ano passado, que nós começamos a organizar o encontro para cá, todas as questões com as quais a gente tem pautado as produções, o trabalho do grupo tem se incrementado de uma maneira muito negativa. E esses espaços, especialmente agora na universidade, com todos os ataques que a estrutura universitária vem sofrendo, acho que se mostra ainda mais relevante e necessário. Mas, antes de passar a palavra aqui para a professora Clarissa, gostaria também de especialmente agradecer a colaboração dos nossos alunos e alunas e colegas do CDRH, do NUPSEX, que muito ajudaram a gente, toda a logística entre manejar os contatos, divulgação, hospedagem, desejos, necessidades e tudo mais que a gente conseguiu para reunir um grupo que vem de muito longe, com muitas realidades diferentes. Então, agradeço também o esforço de todo mundo por poder estar aqui hoje. E passo para a professora Clarissa, então, para fazer a nossa abertura. Então, boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento a mesa e quero agradecer. Fiz uma colinha aqui. ao Núcleo de Pesquisa em Gênero e Sexualidade, ao NUPSEX, pelo convite para estar aqui nessa abertura, abertura do segundo coloquio, Psicologia, Política e Sexualidade, e oitavo seminário, Diversidade Sexual, Relações de Gênero, Raça e Políticas Públicas, Diversidade, Diferença e Democracia. Eu gostaria de reiterar a importância de momentos que discutam essa temática, acho que como o Adolfo comentou, em especial nos tempos atuais, e também como não fazer isso no contexto universitário. Eu acho que é o nosso dever e todos nós precisamos se envolver com essas questões. E aí um parênteses aqui, em defesa da educação, as questões relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, que a gente costuma oferecer com tanta qualidade e que hoje em dia passa por essa questão toda. Então, a gente sabe que já organizar um movimento, um encontro como esse não é fácil. Enfim, sigamos organizando encontros aí como esse. Então, eu desejo a todos e todas um ótimo, um proveitoso encontro, que eu sei que sempre aí olhando a programação vai ser um sucesso e que possa, acho que sempre de uma forma mais também afetiva, como é o caso, assim que eu já vejo dessa mesa, também possa ter espaços de conversa, de discussão, de encontros e tal. Então, tudo de bom. Obrigado, Clarissa. Eu sou péssima com o microfone, gente. Então, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes e as pessoas que nos escutam online. Então, em nome da comissão organizadora desse evento, como falou o Adolfo, e aqui eu também aproveito para fazer um agradecimento particular aos nossos alunos, estudantes de graduação, de mestrado e doutorado, que estão envolvidos, e a professora Rafaela Vasconcelos, que também foi incansável na logística do evento. Obrigada, Rafa. Então, em nome da comissão organizadora do evento, eu cumprimento as instituições presentes, as pessoas, em nome das instituições, e todas as pessoas que estão aqui nessa abertura do segundo coloque, então, de psicologia, gênero e sexualidades, e sétimo seminário de diversidade sexual, relações de gênero, raça e políticas públicas. Como estava ali na descrição do nosso evento, e que eu acabei de perder, nessa edição, o oitavo, o nosso sétimo seminário, ele está sendo realizado juntamente, então, com o segundo coloquio, que vem sendo promovido desde 2017, então, nós estamos na segunda edição, pelo GT, Psicologia Política e Sexualidades da Ampep. Então, esse ano, pensando na situação atual do país, a temática que a gente elegeu é diversidade, diferença e democracia, buscando fomentar, então, discussões sobre diversidade sexual, corporal e de gênero, a partir de uma perspectiva interseccional, enfocando o campo da psicologia. Eu acho que é importante destacar que mais particularmente o nosso grupo, o nosso GT da Ampep, pensou esse colóquio, pensou a realização desses colóquios nos anos que eram, como é que se diz, nos anos ímpares, intercalados ao evento da Ampep, como forma de buscar contribuir para uma produção, então, da psicologia, sobre experiências, temas e pautas LGBTI, à luz da discussão do debate dos direitos humanos. Acho que é importante também, nesse momento, sobretudo, buscar contribuir para a visibilidade e disponibilidade desse trabalho, da produção de conhecimento que a gente tem feito para a sociedade brasileira. Em meio a tantos ataques e intensificação de conservadorismos que a gente está vivendo e a gente precisa absolutamente enfrentar. Então, eu destaco também o nosso agradecimento ao apoio financeiro da Fapergs e do CNPq, sem os quais não teria sido possível a realização desse evento, destacando também em tempo de escassez de recursos para a educação, para as universidades, então, destacar esse apoio que a gente teve da Fapergs e do CNPq. Então, finalmente, dar as boas-vindas a todo mundo, desejando que a gente tenha excelentes debates, um excelente encontro. Obrigada. Passo a palavra para a professora Amanda, que também está na coordenação do GT, para dar as boas-vindas ao grupo. Está ótimo. Então, boa tarde. Estava sendo lembrada pelo Facebook dos últimos anos, e aí me deparei com uma foto da gente no GT de Maceió, na verdade, da porta do nosso GT, em que a gente tinha lá feito uma manifestação silenciosa sobre a situação política. E fiquei pensando que, de lá para cá, a gente não teve muita... a gente não se encontra em momentos light, não é? Exato. Então, pensando nisso, eu também fiquei recuperando o quanto que esses encontros têm sido importantes para a gente se animar e para também instigar produções mais afiadas e mais conectadas com o que está acontecendo. Então, tem sido superimportante para mim e para os colegas que têm estado presentes, imagino que também, esses encontros do GT e aí essa possibilidade de articular com uma atividade aqui que já está no sétimo ano. também fico muito feliz de estar aqui, que tenha tanta gente podendo compartilhar ideias e reflexões. Então, também dou as boas-vindas a todas e todos e desejo que a gente tenha bons dias de trabalho e discussão. Obrigado, Amanda. A gente gostaria, antes de dar seguimento à nossa primeira mesa de debates da tarde, deixar umas palavras do professor Henrique, que não pode estar aqui, que está em viagem de pós-doutorado, mas nos enviou um vídeo. A gente pediu o vídeo porque a conexão era meio insegura, então o professor Henrique mandou um vídeo de boas-vindas também com a palavra dele, como coordenador do CDRH e também como alguém que está participando do GT e dos colóquios e dos seminários desde a sua concepção inicial. Então, vou pedir para colocar o vídeo do professor Henrique. Bom dia a todos. Diversidade, diferença e democracia. Esse é o tema do segundo colóquio Psicologia, Política e Sexualidades e do oitavo seminário Diversidade Sexual, Relações de Gênero e Políticas Públicas. É um prazer estar à mesma distância, podendo, nesse momento, compartilhar esse espaço e desejar para todas e todos um excelente colóquio, um excelente seminário, uma excelente mobilização e dizer da importância desse momento de a gente estar junto, podendo pensar a democracia, uma vez que sem ela, as palavras diferenças e diversidade, elas ficam ininteligíveis. Então, gente, por favor, juntos, com toda a energia possível, ninguém solta a mão de ninguém e vamos trabalhar, porque esse país é nosso e essa universidade é nossa. Beijos e bom trabalho. Então, agradeço mais uma vez a presença de todo mundo aqui e vou convidar, então, a Adriana Salles para coordenar aqui a nossa primeira mesa. e vamos lá.